A gente vai dar a sequência das nossas posições. Agora é isso! A gente vai dar a sequência das nossas posições agora, que é a passagem de meia guarda, junto com o meu filho. Fala, galera! Aqui eu sou o Alexandre Ogao. Ainda aqui no Japão, por pouco tempo. Então, curte e compartilhe o nosso vídeo aí com o Jitsu Ogao. A gente vai dar a sequência das nossas posições agora, e a passagem de meia guarda, junto com o meu filho. O gawa-chim no gawa-mini-chil, e é o gawa Alexandre-san. Hoje eu vou fazer a variação do gawa-mini-chil. Prestem bem atenção agora, galera. É uma situação diferente. Vou chegar na lateral dele. Ele me dominou aqui. E eu vejo que a pegada dele tá muito forte. E a posição de gancho dele aqui fazendo escudo tá muito forte. Então eu vou criar um espaço, ó. Posturando pra minha mão entrar aqui debaixo. O que eu vou fazer agora? Vou puxar a coxa dele. Olha esse detalhe. Se eu fico com a mão lá no fundo reto, meu ombro não tem força. Esse detalhe aqui é importante. Minha mão vira e meu ombro começa a fazer força. Tá? Só que antes de fazer isso, o que que eu vou fazer? Vou me preocupar, ó. Essa mão chegar na gola e puxar ele. Agora olha o detalhe de novo. Puxei, ó. Trouxe. Agora, nesse momento agora. Se você quiser vir aqui do outro lado, vai ficar mais fácil pra mostrar. Então presta atenção. Esse momento aqui, ó. A minha mão entrou. O meu dedão começa a virar. Segurei onde deu pra segurar. Vou começar a amassar esse framezinho dele aqui, ó. Amassei. Pum! Olha lá. Quebrei a guarda dele. Agora o meu joelho vai varrer ele, ó. Ó. Barreu. Pum! Joelho no chão. Faço a parede. Puxo pra mim. Vou lá de novo. Domino lá. Fundo no ombro dele. Beleza, galera? Agora o Vinícius vai passar pra vocês de novo falando em japonês. Então, vamos pegar aqui. E aí. É. Então, quando você queixa você se está mal, a própria cair em mago. E sempre que você se está falando com a força. Não deixe esse tempo. Em forma como se nuestra frente a sua bata. Em seguida com você vai continuar com as respostas com o peso. Então eu sou mais um ombro do chão, e se for mais um ponto de pressão, se for mais um do chão, e se for mais um do chão. Se for mais um do chão, e se for mais um do chão. E se for mais um do chão. Ok. Beleza galera, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe nosso vídeo O Gawa Jiu Jitsu, direto aqui do Japão Obrigado por assistir